Olá, este é o Panorama IPEA. A análise da dinâmica do emprego no Brasil permite identificar onde estão os maiores gargalos e projetar políticas públicas para a melhoria do mercado de trabalho. De julho a setembro de 2015, a taxa de desemprego no Brasil foi de 8,9%, ficando acima do verificado no mesmo período de 2014, quando registrou 6,8%. Os setores que mais contribuíram para os desligamentos foram os de comércio, agropecuária e serviços domésticos, que totalizaram mais de 40% das demissões. Apesar desses números, o crescimento do desemprego não está relacionado ao aumento dos desligamentos, mas sim a uma diminuição de contratações. A taxa de desligamentos, inclusive, diminuiu de 9,8% para 8,9% entre o segundo e o terceiro trimestre de 2015. E para conversar sobre o comportamento desses indicadores, recebemos Carlos Henrique Corcei, coordenador de estudos e pesquisa em trabalho e renda do IPEA e José Lopes Feijó, secretário especial do trabalho, do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Bem-vindos, obrigado pela presença aqui no Panorama IPEA. Bom, Carlos, queria começar por você. O estudo do IPEA, ele utiliza como base dados da PNAD Contínua, do IBGE de 2014 e 2015. O que explica, de fato, Carlos, essa queda na taxa de desligamentos do mercado de trabalho no final de 2015? Então, na verdade, o que a gente vê é que, na medida que o desemprego foi aumentando, paralelamente a isso, não houve um aumento dos desligamentos e sim uma diminuição das contratações. Então, as pessoas estão tendo mais dificuldade de se colocar no mercado de trabalho ou se recolocar no mercado de trabalho, mas não há um aumento do desligamento, nem mesmo quando você quebra o desligamento e agrupa eles em voluntários ou voluntários, ou aqueles desligamentos que são motivados pelas empresas, eles também não aumentam. E os desligamentos motivados pelo próprio trabalhador, esse sim diminui. um cenário de aumento do desemprego, menos gente voluntariamente se desliga e isso está puxando o total de desligamento para baixo nesse período. Perfeito. Feijó, e como que o governo tem trabalhado para combater o desemprego no país? Olha, o governo tem adotado políticas e ações no sentido de melhorar o ambiente e com isso conter, digamos, esse momento de dificuldade e inclusive iniciar um processo de reversão. Eu poderia citar aqui, por exemplo, que nós lançamos no ano de 2015 e está em vigor, com lei já aprovada no Congresso, o Programa de Proteção ao Emprego, que é um programa que visa proteger o trabalhador, mantendo esse trabalhador empregado na sua empresa. Para isso, a empresa e o sindicato fazem um acordo reconhecendo que a empresa está passando por uma crise a que não deu causa e o acordo permite que a jornada de trabalho seja reduzida em até 30% e os salários também na mesma proporção. Não quer dizer que se reduzir a jornada a 30%, o salário também tem que ser reduzido a 30%, pode reduzir a jornada a 30%, salário 20%, salário 10%, enfim. O que você não pode é reduzir menos a jornada do que o salário, mas ao contrário você pode. E o governo complementa 50% daquilo que é a redução salarial. Então, no exemplo extremo em que uma empresa faça um acordo e reduz a jornada em 30%, ela paga os 70% do salário devido ao trabalhador, o governo complementa 15%, portanto o trabalhador recebe 85%. E a empresa paga também os encargos sociais sobre esses 15% que o governo complementa, que é para que a empresa só faça adesão ao programa se ela está efetivamente disposta a preservar os seus trabalhadores e apostar que vai sair da crise que ela está vivendo e poder preservar esse pós-de-trabalho. Esse é um programa importante, porque aposta na preservação nos pós-de-trabalho. Nós já temos hoje 50 mil trabalhadores protegidos por esse programa, 116 pedidos de adesão com quase 100 empresas que aderiram ao programa. Novos pedidos de adesão ocorrendo. E novos pedidos estão ocorrendo. Então é um programa eficiente, nós baseamos esse programa numa experiência alemã, que nos pareceu muito interessante, que nós fomos conhecer, e trouxemos essa experiência positiva, adaptada evidentemente às questões brasileiras. Além disso, nós estabelecemos o Fórum Nacional de Diálogo com Trabalhadores e Empregadores para debater crescimento, retomada do crescimento, e as reformas que o país precisa do ponto de vista de realavancar a sua retomada de crescimento econômico. Este fórum já teve algumas reuniões. As centrais sindicais tomaram a iniciativa junto com os empresários de lançar um movimento pela retomada do crescimento, que já resultou numa reunião com a Presidenta da República deste fórum, onde algumas medidas já foram tomadas, por exemplo, a medida provisória do acordo de leniência, que visa, basicamente, proteger as empresas e os empregos, e as suas capacidades de produção, de acúmulo de conhecimento, e punir aqueles que efetivamente tenham culpa por qualquer erro que tenham cometido. E agora está restabelecido o Conselhão, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que retoma suas atividades, diálogo com a sociedade, um diálogo amplo, envolve trabalhadores, empregadores, academia, que certamente é para produzir ideias e propostas de saída dessa situação de dificuldade. Agora, Carlos, em relação ao setor do comércio, Por que é que foi esse setor exatamente o que mais contribuiu para a taxa de desligamento do mercado de trabalho nesse período analisado, 2014 e 2015? Pois é, o setor comércio é até bom a gente destacar. Ele teve uma contribuição muito destacada, como você ressaltou, muito em função de duas características dele. Primeiro, ele emprega muita gente. Então, não é que a taxa de desligamento dele foi excessivamente alta. Foi uma taxa bem próxima da taxa média dos outros setores. em torno de 9,5%. Mas, um setor que é muito grande, que emprega muita gente, se tem uma taxa média próxima da média de desligamento, vai jogar muita gente para fora do emprego. Então, essa é uma característica. A segunda característica do setor comércio é um setor de altíssima rotatividade. Então, não necessariamente esse setor está diminuindo o número de postos de trabalho com essa mesma intensidade. Porque ele tem uma alta taxa de rotatividade. Significa que, ao mesmo tempo que ele está desligando, empresas desse mesmo setor também estão contratando. Contratam também. Exatamente. Maravilha. Então, é a combinação dessas duas características. Perfeito. Mara Feijó, e quais são os aperfeiçoamentos importantes que ocorreram nos últimos anos no mercado de trabalho brasileiro? O primeiro e grande aperfeiçoamento que eu computaria foi a imensa formalização que ocorreu no mercado de trabalho brasileiro nos últimos 13 anos. Nós saímos de um patamar de estoque de empregos de 22 milhões, chegamos em 2014 a 41 milhões de trabalhadores e trabalhadoras empregados. E mesmo com a crise de 2015, nós temos ainda um estoque importante de 39 milhões, quase 40 milhões. Ou seja, o primeiro, então, foi a formalização. E a formalização, por conta das políticas de renda, como é a política de valorização do salário mínimo, que acumula 77% de aumento real, ou seja, aumento acima da inflação. As políticas de crescimento do mercado de consumo através da incorporação do trabalho e da renda, que permitiram que trabalhadores e trabalhadoras acumulassem um aumento real nas suas campanhas salariais da ordem de 41%, já descontado a queda de 2015. Só no período do governo da presidenta Dilma, nós temos um acúmulo de ganho real da ordem de 10%. Leis como a da... equipara as trabalhadoras domésticas do ponto de vista dos seus direitos aos direitos dos demais trabalhadores. Essas coisas todas foram conformando um processo de incorporação e de qualificação dessa mão de obra através de programas como Pronatec, criação de escolas técnicas, aperfeiçoamento dessa mão de obra, política de renda, leis que reconhecem direitos como das empregadas domésticas, me parece uma boa medida de aperfeiçoamento desse mercado de trabalho, mas a principal delas, a meu ver, foi a reversão da taxa de informalidade. A informalidade, pela primeira vez, eu diria, em muito, mas muito tempo, desde que eu me conheço por trabalhador, olha, que faz muito tempo que eu sou trabalhador, a taxa de informalidade é menor do que a taxa de formalidade. A taxa de formalidade é maior. Reversão importante, então, no histórico. Agora, Carlos, em relação a, eu queria pegar exatamente esse gancho da informalidade, porque o estudo do IPEA, ele também analisa a transição do emprego formal para o emprego informal. Na análise que foi feita, quais foram os setores que mais tiveram esse tipo de transição do emprego formal para o informal? Então, como você salientou, nós pegamos a PNAD contínua, que é uma base de dados do IBGE, e ela permite isso, ela permite que a gente acompanhe o trabalhador por trimestres consecutivos. Então, a gente vê se ele estava, primeiro, o status dele empregado ou não, num trimestre, e no trimestre seguinte, se ele transita. E também, se ele estava empregado num posto formal, se no trimestre seguinte ele passou para um posto informal. Então, nesse movimento de empregados que estavam num posto formal, e no trimestre seguinte já se encontravam num posto informal, a gente viu o quantitativo de trabalhadores em cada setor de atividade, na verdade, em 84 setores de atividade que nós usamos como particionamento dos empregados, e alguns se destacam realmente. O comércio, de novo, aparece se destacando também nessa transição da formalidade para a informalidade, pelos mesmos motivos que eu mencionei agora há pouco, sobre a questão da outra transição também, mas também para a informalidade contribui o setor de educação, também, a construção e a administração pública também. Claro, não somos os estatutários, não são os estatutários que estão passando para a informalidade, mas a administração pública também, no âmbito dela, tem contratações de trabalhadores, às vezes por contrato temporário, coisas desse tipo, e aí eles podem estar sendo afetados também. Só um detalhe, Carlos, o estudo, de fato, ele analisa o terceiro, do terceiro trimestre de 2014 ao... Na verdade, o quarto trimestre de 2014 ao terceiro de 2015. Nós quisemos delimitar em um ano esse intervalo de tempo para a gente não ser muito influenciado por fatores sazonais. Se a gente delimitasse, vamos dizer, só dois trimestres, setores como construção civil, mesmo comércio, poderiam ser afetados muito peculiarmente em um determinado ponto do tempo. Então, por isso, fizemos esse período de um ano. Se você me permite uma observação, que eu acho que vale a pena fazer, muito pontual, nós temos que considerar a formalidade sobre dois aspectos. Uma é o trabalhador carteira assinada. Ele tem um patrão, a carteira dele está assinada, contribui com todos os seus direitos. Esse é um trabalhador com uma formalidade. Agora, o governo criou, e é preciso lembrar disso, um padrão de formalização para aqueles trabalhadores que, trabalhando por conta própria, não tinham nenhum tipo de formalidade e, a partir da instituição do MEI, do Microempreendedor Individual, puderam se formalizar e contribuir para a Previdência e também ter direitos previdenciários. Então, aqui também é um processo de formalização, que não é propriamente o carteira assinada, mas é uma formalização do ponto de vista de que ele é um trabalhador que passa a adquirir direitos perante o Estado, por exemplo, de se aposentar. Muito bem. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Fique com a gente. Estamos de volta com o nosso debate. Assista agora uma matéria sobre os dados do trabalho informal no país. A informalidade aumentou nos últimos anos. Passou de 43,9 entre abril e junho de 2014 para 45,1 entre julho e setembro de 2015. E foi o setor do comércio que mais contribuiu para a transição dos empregos formais para os informais. Fernando da Silva Pinto faz parte dessa estatística. Trabalhou no comércio por 13 anos e, quando foi demitido em 2015, passou a vender sorvetes para complementar a renda da família. Quando eu saí em 2015, que eu fiquei parado, entendeu? Aí, assim, ó, mas vou ter que fazer alguma coisa. Aí, fazer o quê? Ah, vou vender picolé. Vou comprar um carrinho. Não, mas um carrinho é pouco. Ou seja, eu vou andar num bairro, dois setores, entendeu? Então, vai ser pouco. Aí, foi aonde veio a ideia, disse assim, não, vou comprar um carrinho mais motorizado, entendeu? Eu trabalho por conta e a renda é bem melhor do que lá no meu trabalho, onde eu trabalhava. Com certeza. O professor do Departamento de Economia da Universidade de Brasília explica os efeitos da informalidade para o país. São várias. Por exemplo, você tem menos arcadação da previdência social, por exemplo. Em termos econômicos, são setores de menor produtividade. Em termos sociais, você tem uma maior insegurança, uma maior precarização do mercado de trabalho. Ou seja, tem diferentes dimensões que são afetadas. Talvez pior seria aumento da taxa de desemprego. Bom, Feijó, quais são as iniciativas do governo para aumentar a formalização do mercado de trabalho brasileiro? Olha, nós temos no Ministério do Trabalho, o povo, o nosso pessoal de auditoria, os auditores fiscais, que tem um programa específico de combate à informalidade. E que buscam atuar nesses setores de maior informalidade, no sentido de provocar a formalização. Agora, o melhor programa de formalização, o que nós vimos ao longo desses 13 anos, é crescimento econômico. É quando o mercado de trabalho demanda contratações. Embora você possa ter padrões de crescimento econômico, que não demandem tantas contratações. Seja apenas um processo de acumulação e crescimento de uma parte da renda que está na sociedade, ela não se distribui e, portanto, não reverte em criação de postos de trabalho e distribuição dessa renda. Felizmente, nós vivemos, nesses últimos anos, um padrão de crescimento com distribuição de renda e, portanto, também formalização desse mercado de trabalho. Eu acho que, nesse sentido, o governo inicia um processo de tomada de decisões, no sentido de retomar o crescimento econômico e, retomando o crescimento econômico, com isso, voltar ao mercado de trabalho a crescer, a empregar e a formalizar. Agora, é preciso observar algumas coisas. Eu olhei a matéria aqui que vocês apresentaram e este trabalhador, que passou a ganhar mais sendo informal, ele não precisa necessariamente ser informal, ele só não tem um patrão. Exatamente. Ele tem que se tornar um microempreendedor, contribuir para a Previdência, segurar seus direitos. Então, uma parcela desta informalidade não precisa necessariamente ser informal. Ela pode ser uma parcela que não tem patrão e é formal. Essa é uma questão que nós devemos pensar. Outra questão que é importante é a alteração de paradigma de comportamento dos setores. Peguemos o setor do comércio que o Carlos citou. O setor de comércio, comércio formal, comércio de loja, comércio de shopping, teve uma queda neste ano. Mas o e-commerce cresceu 30%. Cresceu 30%. Ou seja, uma parcela daquelas pessoas que iam a lojas, que iam a shoppings, que faziam as suas compras, indo fisicamente aos locais, passou a comprar via internet. Aqui, portanto, deve ter um crescimento de emprego, eventualmente talvez até informal, mas um crescimento de emprego. Então, é preciso, digamos, a gente aperfeiçoar os nossos mecanismos de aferição, até para ver que políticas nós devemos implementar, no sentido de fazer com que a formalidade prevaleça. Inclusive, várias redes de varejo que diminuíram suas lojas físicas. E aumentaram as virtuais. Aumentaram as suas lojas virtuais. Porque isso é uma tendência. Agora, Carlos, como a gente vinha falando, a análise por setores é interessante, porque ela nos permite também analisar quais desses setores foram fiel da balança, que vieram na direção contrária, ou seja, reduziram a informalidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esses setores que melhoraram, tiveram um desempenho melhor nesse período. Na verdade, deixa eu só começar fazendo um comentário também sobre a matéria que passou. A gente viu ali, quer dizer, que no período bem recente, houve um aumento da informalidade, mas não é um aumento muito expressivo se a gente comparar com a queda que o Feijão citou no começo do programa, que a gente veio experimentando de 2004 a 2014, praticamente. Então, é uma reversão dessa queda, mas o primeiro ponto é que ainda é um aumento que não desfaz todo o saldo positivo que a gente veio experimentando. E outra coisa é que esse aumento está muito concentrado no aumento do peso do conta própria dentro do informal. Porque como a gente classifica informal nessa base de dados que a gente usou para o estudo, por enquanto a gente agrega os trabalhadores sem carteira assinada e os trabalhadores de conta própria, todos eles. porque a gente ainda não dispõe de nenhuma informação que permita separar dentro do conta própria quem que a gente poderia dizer que, sob a ótica da proteção social, talvez pudesse ser classificado como formal. Mas, então, é o conta própria que está puxando esse crescimento recente da informalidade. Então, esse é o primeiro ponto importante. O trabalho sem carteira, que seria o pior posto de trabalho, um sinal de deterioração do mercado de trabalho. Seria preocupante se ele estivesse crescendo. Não está crescendo. A informalidade se deve exclusivamente ao crescimento do conta própria. Recorrendo a outra base de dados, onde a gente pode desagregar dentro do conta própria quem contribui para a Previdência e quem não contribui para a Previdência, a gente percebe que um aumento, que já vem diante desse período que a gente está analisando mais recente, do conta própria que contribui para a Previdência. E que, portanto, está protegido. Talvez, por influência, inclusive, do MEI, que o MEI tem isso, ele tem o CNPJ, ele tem a contribuição da Previdência. Esse conta própria está crescendo. Então, é um aumento da informalidade que, por enquanto, ainda não desfaz todo o avanço que a gente fez. E, com um perfil, dado que existe o aumento da informalidade, com um perfil, vamos dizer assim, melhor do que aquele que a gente verificaria se aumentasse os trabalhadores sem carteira assinada. Certo. Agora, Feijó, um ponto também que o estudo do IPEA indica, é que o aumento do desemprego, ele não se deu por um aumento da taxa de desligamento do mercado de trabalho, mas sim por uma redução nas contratações. Como é que você analisa esse fato? Analiso pelo seguinte, se você abrir os jornais todo dia, todas as manchetes falam em crise. Então, se criou na sociedade uma cultura da crise. E se você cria uma cultura da crise, a crise é crise é crise, as pessoas reduzem o seu consumo. Fala, espera aí, vai ter crise? Será que eu vou estar empregado amanhã? Reação automática. Reação automática. Eu me lembro que no início dessa crise, que já vem desde 2008, o presidente Lula foi para a televisão e disse a gente, vamos com calma, vamos continuar comprando com responsabilidade, porque se você não comprar, não produz, você perde o seu emprego. E nós conseguimos enfrentar aqueles momentos da crise, que se estende infelizmente até hoje, no mundo inteiro, mantendo o Brasil crescendo, chegamos a crescer uma taxa de 7%, mantendo o Brasil crescendo e com isso não permitir que essa cultura da crise, as coisas estão indo por água abaixo, se concretizasse. Nós estamos vivendo um período que faz dois anos, pelo menos, que só se fala em crise. Então, primeiro as pessoas se retraem. Elas preservam um mínimo de renda para qualquer eventualidade futura. Isso acaba reduzindo a produção. Basta ver alguns setores que são significativos, como, por exemplo, o automobilístico, a queda que teve. O sujeito para pensar um carro, ele pensa o seguinte, quanto tempo eu vou ter emprego que eu vou poder pagar esse carro. Se ele desconfia que não vai ter, ele não compra, ele fica com o carrinho velho ou espera para comprar. E isso afeta o mercado, afeta a produção e, portanto, afeta o nível de emprego. Então, eu diria que, embora os estudos mostrem que o que aumentou não foram os desligamentos, mas sim a não contratação, eu diria que ainda há um sentimento assim, estamos vivendo uma crise, estamos esperando ela passar, vamos segurar os postos de trabalho que forem possíveis segurar, mais a vaga que ficar, nós não vamos preencher porque tem que esperar um pouco. Então, eu acho que esse é o que está permeando. Por isso que eu digo que é muito importante agora, neste ano, começarmos iniciativas que apontem que estamos tomando a direção de sair desse... Perfeito. Falar então sobre o futuro, Carlos, na sua opinião, quais são as perspectivas para o mercado de trabalho no Brasil, para os próximos meses, para os próximos anos também? Então, eu acho que a gente está dependendo bastante disso que o Feijão falou, da confiança das pessoas, das pessoas, primeiro, os consumidores voltarem a consumir como estavam consumindo, os empresários voltarem a investir também, investimento também é um fator bastante importante. Então, se a gente conseguir restabelecer um ambiente em que as pessoas se sintam confortáveis em fazer esses papéis de investimento e de consumo, a gente consegue reverter isso porque, como foi salientado, o que está acontecendo é que estamos gerando uma capacidade ociosa. Quando você está nesse estado, você reverte relativamente fácil. É só você voltar a contratar que a gente reverte. Como a gente não perdeu muito na questão da informalidade, a questão da proteção está relativamente mantida, então, é essa a questão fundamental. O governo passando a sinalização de que, olha, os problemas mais estruturais estão sendo combatidos, o empresário ganha confiança para investir, o consumidor, a confiança necessária para consumir, e a gente tem uma perspectiva melhor. no seu ponto de vista, Feijó, o que a gente pode esperar para o mercado de trabalho no futuro? Eu acredito sinceramente que nós vamos iniciar um processo de saída da crise. O governo já tomou algumas providências importantes, eu já citei uma aqui, que é o acordo de leniências, preserve-se as empresas, a sua capacidade, os seus conhecimentos, as suas técnicas, puna-se quem tiver que ser punido, mas preserva a capacidade produtiva. Isso é o que qualquer país faz, não é nenhuma bondade com ninguém, qualquer país faz isso. Segundo, está-se agora falando numa política de voltar a reativar o crédito, então medidas para o consignado, para estender a garantia do consignado, medidas na linha de aportar mais crédito no mercado, seja para capital de giro, seja para consumo, seja para investimentos, programas de concessão, que estão já postos, o PIL, que é o Programa de Investimento em Logística, logo, logo deve ser anunciada mais uma fase do Minha Casa Minha Vida, temos obras a serem concluídas, Então, na medida que essas coisas vão sendo anunciadas e destravadas, tende a reverter esse clima de pessimismo e começar a gerar um novo momento. E eu acredito muito que o diálogo que se vai estabelecer, tanto no fórum que nós estabelecemos com trabalhadores e empregadores para discutir a retomada do crescimento, previdência, uma série de coisas, também a retomada do Conselhão pode contribuir agora para que este diálogo crie um novo clima e, portanto, uma retomada. Muito bem, queria agradecer, então, a presença do Feijó e do Carlos aqui no Panorama IPEA. Eu agradeço em especial a você que nos acompanhou. Panorama IPEA fica por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho